A Polícia Civil do Amazonas cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 37 anos. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira, uma mulher de 36 anos, no dia 2 de janeiro. Esse crime aconteceu em um ramal da BR-174. E segundo a delegada Kelleni Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, da Zona Sul e Oeste, a motivação para esse homem tentar matar a ex-companheira foi um bilhete de loteria premiado no valor de mais de R$ 800. Ele roubou o bilhete, gastou com drogas, com bebida alcoólica. No dia seguinte ela foi questionar, então ele passou a agredir-la com socos, chutes, aí empurrou, nesse empurrão ela bateu a cabeça forte no chão, lesionou e tonta, ainda fugindo de casa, ele a perseguiu, no matagal, deixou ela desmaiada lá, achando que ela já estava morta. No dia seguinte o vizinho a encontrou, ajudou, acionou a família, ela foi internada, e no dia 6 de janeiro procurou a delegacia. Após fugir para Rondônia, esse homem acabou sendo capturado pela polícia. Agora ele vai responder por tentativa de feminicídio e em seguida ser transferido aqui para Manaus.